Acordo e olho o espelho O coração é a velhice E na loucura de Alice Vejo-me no outro lado O coração é a velhice E na loucura de Alice Vejo-me no outro lado Da esperança Rasta-me o medo A minha vida é um segredo Que vê o mundo ao contrário Todas as coisas são estranhas Todas as dores são tamanhos E é o seu inventário Todas as coisas são estranhas Todas as dores são tamanhas E é o seu inventário Deixei para trás o juízo Confundo o choro e o riso Direito com avesso Mas na louca lucidez Eu sei que esta é a vez Em que o fim é o recomeço Mas na louca lucidez Eu sei que esta é a vez Em que o fim é o recomeço Eu sei que esta é a vez Em que o fim é o seu amor Eu sei que esta é a vez Eu sei que esta é a vez